Yeah, yeah, yes! Que mais, que mais? Você pode mandar 10 mil beats. Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Ah, então casou um bagulho com outro, mano. Mas agora, sério, porque você tava falando, aí seu pai gostou do bagulho que você tava... Da música que você fez, da rima que você fez. Mas aí, mano, eu lembro que no meio desse caminho você fez a Tua Al com o Scopey. Sim. Que, mano, Scopey pra mim, viado. Esse maluco... Sempre foi brabo. Esse maluco, desde moleque, ele é muito foda, velho. Sim, ele é brabo. Muito foda. Só entendo freestyle, né? Então, aí vocês fizeram... Como que foi essa caminhada até chegar a Tua Al? Aí depois eu acho que depois da Tua Al, o público falou, mano, o Daz é o caralho mesmo nesse bagulho, tá ligado? Tipo, eu vou tentar ser mais rápido também pra nós falar de mais coisa, porque, mano, é... Fique parada de coisa, velho. É, coisa pra caralho. Mas, tipo assim, eu fui pros games, fiz o rolê dos games, fiz essas músicas, rolou esse papo de vergonha, não sei o quê. E aí um dia eu pensei em fazer um rap de game, um rap do PB. Eu pensei, ah, mano, vou fazer um rap do Point Blank, o bagulho vai ser mais na gastação de onda, eu posso treinar, posso me desenvolver nessa parada. Ó, eu tive essa mentalidade real, parça. Eu pensei nisso, tá ligado? Com a minha cabecinha lá de 16 anos, eu pensei, ah, é uma forma boa, né, de eu treinar. E, porra, vou lançar um som de zoando sobre o jogo, meus amigos não vai ver, mano, tá ligado? Não vai chegar na galera. Vai... mil pessoas vai ver. Esse V também eu fiz brincando. É, zoeira, cara, zoeira. É, foi na zoeira ali o bagulho. E, mano, os vídeos davam lá 800 mil, 700 mil, 600 mil filmes. Caralho, velho. Esse nicho de música com games sempre arregaçou. Ó, o Cauê Moura, mano, com o 337. É, essas porras, né? E, mano, o bagulho deu bonzão. E realmente aconteceu isso. Tipo, eu consegui me desenvolver mais, eu tirei dinheiro pra comprar, tipo, um microfone melhor, comprar um fone melhor, uma plaquinha de som pra fazer uma gravação. Então, mano, começou a me dar esse retorno de investimento. E aí eu comecei a fazer minhas músicas também e postar minhas músicas. Já tive coragem de postar minhas músicas. Fui fazendo, caí no YouTube, fiz conteúdo de YouTube também. Comecei a fazer conteúdo de YouTube. Do nada, eu tô lá no YouTube, dropo um moleque jogando Battlefield e rimando. Desculpei, né? Trombei com ele. Porra, maneiro pra caralho. Deu um salve. Nós ficou amigo. Desde sempre bateu uma energia maneira pra caralho. Foi passando o tempo e nós, mano, vamos fazer um duo, tá ligado? Uma dupla à distância. Quem ano era isso? Dezesseis? Eu acho que era por aí, em 2015 e dezesseis, mano, também. Ou até antes, se duvidar, viu? Pode ser que tenha sido em 2014 isso. Caralho! É que eu acho que, tipo assim, a gente teve a ideia, mas não fez de imediato. Mas demorou um tempo pra fazer. Ficou só... Ficou só, tipo... Cozinhando o bagulho. Cozinhando a parada. E aí a gente decidiu fazer... No começo o bagulho deu bonzão, assim, a galera abraçou bem. Ele tava no hype dele. Já tinha uma galera que me reconhecia também. A galera abraçou. O projeto, tipo, deu um resultado maneiro. A gente chegou a fazer uns bagulhos da hora. Ainda muito amador em todos os aspectos, tá ligado? Melodicamente, flow, usar a voz. Hoje em dia eu reconheço. Porque eu adquiri bastante experiência na parada. Então... Mas pra época que a gente fazia era avançado, mano. Tipo... Eu lembro, mano. A gente tava zinorando o bagulho da hora. Eu lembro, mano. Era da hora pra caralho. Só que, mano, ele é de Recife, tá ligado? Então, qual que foi o B.O. que o Scopei, velho? Por que que ele... Parece que a família... Alguma coisa não deu pericolar com você? Não, então, tipo assim... Como ele é de Recife, mano... Lifestyle é outro. A vivência é outra. São Paulo, pra ele é muito... Quer dizer, não é muito mais distante. É quatro horas pra mim. Era quatro horas pra mim e quatro horas pra ele também. Só que as minhas quatro horas eram cem reais e a dele é avião. Avião. Ou então, doze horas de busão, tá ligado? Massa, rolê. E aí, mano, a gente pegou e fez a distância parada. Só que eu sou mais velho também, né? Então, minhas fases foram acontecendo diferente. Eu quis ir pra São Paulo. Aí já passei por várias outras coisas. Ele já tava no lance mais de estudo, faculdade, outros focos. Então, acabou dispersando um pouco. Mas, mano, ele é um moleque talentoso pra caralho. Ele tá trampando nos bagulhos dele, tá ligado? Então, tipo assim, é só ele seguir fazendo a parada dele. Nós tá junto ainda. Nós temos as ideias de fazer a atual ainda, dar uma reformada. A gente já fez até umas faixas, assim, tipo um início, assim. É lógico que no cuidado, né? Na paciência. Eu fiquei mó felizão quando vocês fizeram. Que ficou bom pra caralho aquela música. Primeiro no Happy Box. No Happy Box. Caralho, que música é aquela, mano? É bravo. Do caralho. Happy Box é a puta de uma vitrine também, né, mano? Não, eu vi que vocês ficaram, tipo, muito felizes que vocês colaram, tá ligado? Tipo, eu tinha feito. Eu fiz o meu Happy Box em 2017. Logo que eu cheguei em São Paulo, tá ligado? E, mano, foi mó brisa isso, tá ligado? Me chamarem do nada. Porque eu não tinha muito trampo na pista. Eu era um bagulho mais YouTube. E o Léo lá do Casa 1 já me ligou, já me chamou, já me botou no episódio. Foi o primeiro som meu que bateu um milhão de view, tá ligado? Qual que é o nome? Condor. É o Condor, é esse. Foi a primeira música que bateu um milhão de view, foi essa no Happy Box. E, mano, aquilo ali me ajudou pra porra. Falar, nossa, eu tenho que fazer essa porra mesmo, mano. Foi um gás, né, mano? Eu já tava meio fudidão, né? Tinha chegado em Sampa, já tava meio sem grana, meio todo na merda. Happy Box foi tipo assim, mano. Acredita no bagulho, né? Acredita que vai, tá ligado? Foi isso mesmo, mano. E, tipo, tanto é que, mano, eu tenho uma gratidão familiar pelos caras lá mesmo. Os caras me dão um salve sempre que possível. Ou se não tiver tão possível, eu tento fazer, ficar possível pra ir, tá ligado? Pra atender também. Porque, mano, me abriram essa portinha aí. E porra, velho. Cachorrinho, tá morrendo. Tá feliz. Você foi pro Happy Box, aí você continuou lançando. E como que chegou o clã, velho? O clã na sua vida, mano? Foi nesse ano também. No mesmo ano? Foi em 2017. No final de 2017. É, foi no final de 2017. Os caras... Eu tava fazendo reação na época. Chegou a ver? Você chegou a ver esse bagulho? Eu já tava fazendo react. Então, eu... Eu tô te falando disso, mano. O que que aconteceu, velho? Pra eu chegar nesse bagulho? Nós falamos disso no backstage um pouquinho, que eu me traumatizei um pouco com o lance de YouTube, tá ligado? Tipo, me deu uma traumatizada, porque eu tentei o bagulho... Aí, o Daz me deu um follow, rapaziada. Deu um follow? O Daz deu uma despirou cara e falou, pau no cu de todo mundo nessa merda. Não foi nem, tipo assim, pau no cu de todo mundo. Acho que você queria desvencilhar um pouco desse lance. É, tipo, eu dei uma traumatizada, mano, porque... Na época, eu tava mais novo também, e eu tava tentando fazer um bagulho no rap, e os caras tavam atrelando muito minha imagem nisso, e eu tava me sentindo um pouco afetado, tá ligado? Tipo, fraqueza mesmo de cotidiano, mano. Eu tava meio na merda já, tava me frustrando, me falindo, e aí ainda tava tirando... Tinha uns hatersinho tirando uma onda, e eu tava meio, porra, não acredito, velho. Acabei com a minha vida. Caralho, caralho, senhor. Fui youtuber um dia, acabei com a minha vida. Pensei assim, tá ligado? Não vou mais ter carreira, não vou conseguir nada, vou sempre ser chacota. Aí eu demorei um tempo pra entender que... Calma, mano, não é assim que funciona. O bagulho é quem você é, mano. A pessoa que você é pros outros, mano. Quem você é na hora que você chega, como você... Tá ligado? Traga as pessoas. Não tem nada a ver o seu corre, mano. Você pode ser um youtuber, você pode fazer um bagulho teen, só que se você tiver uma humildade da porra, uma postura da porra, você vai ser visto dessa forma, mano. Talvez pro haterzinho que não te conhece, não, mas foda-se, mano. Mas você sofria muito hate, né? Não muito, eu nunca sofri muito hate, mas o que rolava de hate era necessário pra me deixar meio desmotivado, tá ligado? Ah, certo. Mas o hate tem muito disso, né, mano? Você recebeu um bagulho e você já fica... Puta que cara. Eu era um cara muito... Eu tinha uma fragilidade, mano. Eu era meio sensível, tá ligado? Eu sou assim, cara. Eu sou sensível pra caralho, isso me faz mal. Eu falo com o... Faz mal, mano. Tipo assim, eu sempre fui um cara que eu postava minhas coisas... Ah, mano, 98% do gosto. Aí não pode parar, algumas pessoas... Sabe, mano, com os comentários mal dos... Deixa o saco, é. Esse mítico aí, não sei o quê. Tipo, eu fico, caralho, mano. Mas eu sou... Dá uma afeitada, mano. É, eu só tô conversando, caralho. Por que que os caras tão xingando? Nós só tá sendo nós, mano. É, mano. Por que que vocês xingam os outros? Tipo, teve o... Que adolescente é retardado, mano. É, teve participação aqui. Teve um convidado, a galera, tipo... Não é? Brigando. Eu falei, mano... Nossa, mano. Eu falei disso... É... Eu nem sei sobre o quê, mas eu usei um bagulho muito parecido com isso. Tipo assim, mano... Ah, eu tava fazendo live na Twitch, que eu faço as lives jogando e tal. Certo. E aí, eu discuti com o cara no meio do game, tá ligado? Xinguei o mano pra caralho, porque eu fiquei muito puto. E aí, eu cheguei numa ideia, numa... Concretizei uma ideia que... Mano, o adolescente, ele é babaca. E eu tô te falando isso porque eu já fui adolescente, tá ligado? Exato. Tô falando porque eu já fui chato pra caralho. Tipo, você tem os bagulhos muito na flor da pele, tá ligado? Você vê uma parada... Você quer ser revolucionário. É, você quer mudar o mundo, tá ligado? Você quer fazer a porra toda. Se você acredita que o... Você não respeita o bagulho que você não gosta. Cara! Se você não gosta, só não...